Vector secure. O inimigo permanece no Vector. Remove-os. Calma, calma. O jogo tá no Alpha. Tenha fé que eles vão arrumar isso. Tentando a cordinha? Em cima. Nossa, velho. O jogo... Caraca, que lindo. Que HS. Quem que tava criticando aqui? Ninguém criticando. Nossa. Nossa, mano. É aquela sensação boa de acertar um tiro de longe, hein? A bala demora muito pra chegar, velho. Isso é um tiro de 500 metros? É isso mesmo? Que isso? Não, não tem ninguém lá. Joguei de sniper no Delta Force e a minha opinião não é tão positiva sobre isso, só que seria uma injustiça da minha parte se eu criticasse esse jogo já que ele está no Alpha Test. Os principais pontos negativos que eu percebi é que eles forçaram muito o bullet drop desse jogo. E o campo de dano da sniper também parece ser um pouco bugado, não tem uma precisão muito correta. O que faz me lembrar muito do COD Warzone, que também não é muito bom pra jogar de sniper lá. E outra coisa que eu percebi também, parece que o projétil não atravessa mais de um corpo, ele só bate em um cara, depois que bateu ali ele some. Então não tem como você levar dois com uma bala só, pelo menos por enquanto. Então eu espero que eles não cometam o mesmo erro do Warzone de deixar sniper horrível pra jogar e deixar esse jogo só pra submetralhadora, o que vai facilitar os caras a usar aqueles famosos DS4. E a movimentação também nem se fala, ficou bem quadrada, é bem difícil de acompanhar com a mira da sniper. E quando você atira, o boneco já tá do outro lado e deu apenas um passo. Mas como eu disse, eu tenho consciência, eu não vou criticar o jogo agora, tá no alfa teste, vamos esperar o beta pra ver se vai arrumar alguma coisa. Porque eu gostei muito do jogo, a ambientação tá muito legal, lembra muito aquelas guerras no Vietnã, essas coisas assim, então me deixou bem animado. Sem contar também que é uma cópia do Battlefield que uniu com o Call of Duty, vamos dizer assim. E pra eu que jogo de sniper, jogo de guerra e ainda sou criador de conteúdo, essa é uma combinação perfeita. Mas se não melhorar essa gameplay da sniper, que tá igualzinho do Call of Duty Warzone e esse jogo não vai me ver muitas vezes jogando ele. Eu deixei a gameplay jogando a primeira vez com a sniper e eu espero que vocês curtam. Se tiver o botão de hi-pie e você quiser, clicar nele vai ajudar demais o canal. Nessa gameplay eu acredito que você vai conseguir entender melhor o que eu falei aqui no início, que você vai ver que às vezes o tiro parece que vai pegar e acaba não pegando. Mas ainda assim eu consegui acertar umas balinhas boas e você já pode conferir a gameplay. Muito ruim de acompanhar a movimentação, mano. O boneco dá um passo e ele já anda uns 10 metros. Igualzinho o Cod. Balinha boa, hein? Opa! Aí, foi. Vamos tentar fazer uma coisa insana, mano. Vou tentar, vou tentar. Vou tentar fazer uma coisa insana. Vai dar um corte bom, hein. HS. Se liga. Vou ver se eu acerto uma flecha. Caraca! Levei na flechinha mesmo. Que isso, mano. Aí deu bom, hein. Pra quem não entendeu a jogada, eu usei a flecha pra poder exportar os caras que estavam distantes. Depois que eu vi, eu escolhi um alvo e mandei a outra flecha que solta choque pra poder acertar lá no cara. Se você reparar, eu analiso onde tem mais inimigos e mando a flecha mais ou menos no rumo, só que eu queria que passasse atrás do morro. E é o que aconteceu. Se você curtiu também, já deixa o like pra nós. Que isso, mano. Você tem interesse em adquirir Game Pass Ultimate com o melhor custo-benefício do mercado? Sabia que dá pra fazer isso na loja Global Card? Sem falar que é 100% confiável e eles vão te atender muito rápido. Eu vou estar deixando o link do grupo do WhatsApp e do site da loja aí na descrição. Lembrando que lá tem jogos também. Vale a pena conferir. Tem esse negócio de munição, mano. Esse trem de munição no mapa aqui é bom demais. É uma coisa que eu sinto muita falta no BF2042. O cara atirando. Nossa, mano. Aí você tomou uma lição, hein? Mais um, velho. Que isso? A vingança. Ah, não era o cara que eu queria, mas tá bom. Ah lá. Ih! Ah, mano. Aí, ó. Isso aí que me quebra. O cara dá um passo, mano. Nossa, que sequência boa. O cara deu um passo, velho. Já saiu totalmente da mira. Tipo, não dá nem pra acompanhar. Você manda a bala, o passo do cara é mais rápido que uma bala. Eles viram que a mira tava um pouco fora ainda, né? Tô falando, mano. Isso é uma coisa que falta no BF2042, hein? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Agora saí do Chirby, não. Agora isso é bom. Ah, que sacanagem. O que é isso? Abriu a caixa. Abriu a caixa do HS. Ah, parou bem na hora. Meu Deus. Nós estamos apenas começando a fazer a ofensão para romper as linhas inimigas. Se fosse mais um ia ser bonito. Nossa, mano. Que movimentação ruim de acompanhar, velho. Botizão parado. Estimulado. SOFRE! Estimulado. Eu acho que estou pronta para o deploiar. Calma, calma. O jogo está no alfa. Tenha fé que eles vão arrumar isso. Tentando a cordinha. Lá em cima. Nossa, velho. O jogo... Caraca, que lindo. Que HS. Quem estava criticando aqui? Tem ninguém criticando. Nossa, mano. É aquela sensação boa de acertar um tiro de longe. A bala demora muito para chegar. Isso é um tiro de 500 metros? É isso mesmo? O que é isso? Não, não tem ninguém lá... Tu queijo! É isso mesmo? Hein? É isso mesmo? Tchau.